Vira e mexe, a gente fala sobre doação de sangue aqui no BG, né? Mas o assunto é pauta também em hospitais e centros médicos, principalmente quando um paciente precisa de transfusão. O Hospital Bom Samaritano e o Governador Valadares desenvolveu uma campanha de doação para aumentar o estoque das bolsas de sangue. E nossa equipe foi lá conferir a reportagem daqui. Pode balançar. Com o tema Você é o Tipo Certo de Alguém, o Hospital Bom Samaritano desenvolveu em parceria com o Hemocentro Regional de Governador Valadares uma campanha que tem o objetivo de aumentar o estoque de bolsas de sangue, trazendo a estrutura da Fundação Hemominas na cidade para as salas do setor administrativo da unidade hospitalar. Camila explica que sempre quis doar e a mobilização tornou possível que ela exercesse a solidariedade. A facilidade, né? De ter acesso. Você vem daqui, trabalha, já volta. Às vezes você não consegue, não precisa de um atestado, não precisa se ausentar do seu ambiente de trabalho por um dia todo para poder estar indo doar. Eu mesma nunca doei, foi a primeira vez, sempre quis. Então facilitou muito. A iniciativa é organizada pela Comissão de Hemoterapia, que é coordenada pela enfermeira Bárbara Mendes. Ela conta que já é possível perceber que pela adesão dos funcionários, outras edições devem ser realizadas. E é uma ideia nossa é fazer mais vezes, né? Como a gente trabalha com alta complexidade, o hospital faz esse gasto das bolsas de sangue mensal num número bem alto. Então a gente gostou dessa ação envolvendo os colaboradores e a intenção é fazer ela mais vezes também para conscientizar todos eles a importância da doação de sangue. A intenção de trazer o Hemocentro Regional para o hospital é realmente facilitar o processo para os doadores. A ação desenvolvida pelos profissionais da unidade hospitalar confirma a relevância da responsabilidade assistencial com a doação de sangue, como relata a enfermeira Vanessa. A gente costuma brincar que a gente sempre doa quando é algum conhecido ou algum familiar, né? Mas o poder de salvar vidas está em nossas mãos. Um simples ato de uma doação de sangue salva muitas vidas. E todos nós somos o tipo certo de alguém, que é o nome da nossa campanha, né? Então é muito importante nós, enquanto profissionais, a gente ver como faz a diferença a doação de sangue e como realmente pode salvar uma vida. A campanha foi desenvolvida para atender a demanda do Banco de Sangue do Hemocentro Regional de Governador Valadares. Mais de 50 funcionários foram cadastrados para doar um alívio para o estoque de bolsas de sangue. Apesar do alívio, a coordenadora de equipe do Hemocentro Regional de Governador Valadares destaca a importância da ação, mas esclarece que na proporção que as doações de sangue vão aumentando, as transfusões também não param. A gente precisa de sangue todos os dias. Todos os dias nós temos pacientes que precisam desse sangue, né? Então a gente conta com a solidariedade e a gente pede, né, para as pessoas que estão bem de saúde para poder comparecer, para realizar a doação de sangue, porque realmente ajuda a salvar vidas. Ações como essa de compromisso social e humanitário podem ser realizadas por outras empresas ou instituições interessadas. Levar o Hemocentro Regional de Governador Valadares para outro espaço estratégico para conseguir mais doadores por meio do programa de coleta externa. É importante falar isso para as empresas daqui de Governador Valadares ou mesmo os outros municípios, né, que queiram desenvolver a coleta externa de sangue no seu local, né, seja lá no município ou na empresa, elas podem estar entrando em contato com o Hemocentro de Governador Valadares através do telefone 33-3212-5814, né, que aí a gente vai estar passando todas as informações de como realizar essa coleta externa de sangue. A estratégia foi realizada conseguindo diversas bolsas de sangue, mas o trabalho não para. De acordo com Erilane, a situação dos bancos de sangue está crítica. Inclusive para que o estoque seja estabilizado no próximo sábado, o Hemocentro vai funcionar em horário especial. Nós vamos abrir agora no sábado, nós vamos fazer um mutirão de atendimento ao doador, né, um sabadão que a gente chama. Então nós vamos estender esse horário de atendimento, né, que vai começar às 7h10 até às 16h, para a gente atender os doadores daqui de Governador Valadares e região. Então você que é doador de sangue, que está bem de saúde, que está dentro dos requisitos, né, a gente pede para entrar em contato conosco lá, que a gente vai fazer um agendamento, ou então, né, quem tiver um grupo, caravana, quiser estar levando sábado, a gente, né, nós vamos atender com muito carinho, com muito amor e vamos receber esse doador.